Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais um autor que descobriu esse ano através das leituras do Grupo Lendo a Literatura Brasileira e se trata do Ailton Krenak. Para quem não conhece, Ailton Krenak é um professor ambientalista que ganhou muita naturalidade de uns tempos para cá, principalmente quando a gente pensa nas questões que envolvem meio ambiente, que envolvem cultura, que envolvem povos originários do Brasil, índios, e principalmente como isso está inserido no nosso fundo capitalista, como dá essa relação, como é, como a humanidade ali está em sede dentro de tudo isso, como a roda gira praticamente, né? Ele é um dos grandes nomes aqui do nosso debate sobre ambientalismo no país, como eu falei, né? E ele escreveu algumas coisas das quais a gente leu no grupo Lendo a Literatura Brasileira agora no mês de setembro. E foram os três livros, aqueles são livros curtinhos, rapidinho de se ler, que você pode encontrar para comprar. Chama-se Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que foi primeiro, depois surgiu A Vida Não é Útil, ali em 2020, mais ou menos. E também ainda em 2020, 2021, se eu não me engano, eles lançou um excerto desse, né? Que o Amanhã Não Está à Venda, até ficou disponível lá na Amazon, um e-book grátis, tudo isso. E assim, depois que você lê essas três nesses três textos, você fica em estado de fetal, pensando no que está acontecendo e a gente tendo em vista do que está acontecendo com a gente, né? Hoje está calor, né? Faz dias que não chove, é que era chuva mesmo, né? Aqui em São Paulo, eu moro no interior. Então, já teve foco de queimada na cidade onde você mora, por exemplo, aqui já teve também, né? Ano passado, aconteceu aqueles focos horríveis de queimada no centro-oeste, né? As questões do marco temporal, por exemplo, o marco indígena, né? Que estavam sendo pleiteados para votação. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, a crise hídrica é outra coisa também que tem afetado muito, como é um desastre anunciado, né? E que a gente caminha cada vez mais para o calabouço, para o precipício, na verdade, vamos dizer assim, né? A gente caminha a passos bem quase que lentos em direção a essa queda livre que vai ser. Então, esses livros vêm justamente para isso, para a gente parar, para a gente olhar, refletir sobre tudo isso. E, assim, foi uma grande novidade, né? Tinha ali conhecimento de que Ailton Krenak era um autor muito bom e que as pessoas que liam, né? Ailton Krenak, depois que terminava as leituras dos seus livros, das suas pesquisas, até mesmo das suas entrevistas que tem pela internet afora, mudavam assim e achavam que isso era sensacional e realmente era. Gente, vocês precisam ler Ailton Krenak. Bom, vamos aqui comentar a respeito dos três livros. Eu peguei aqui meu caderno, onde eu anotei. Eu li tudo através do meu tablet, né? E vamos comentar primeiro sobre Ideias para o Fim do Mundo, que foi lançado ali em meados de 2019, se eu não me engano, né? Ideias para o Fim do Mundo, ele falou que surgiu depois que ele foi convidado para fazer uma palestra ali em meados, não lembro o ano, mas foi para Lisboa. E ele foi chamado para fazer essa palestra, se eu não me engano. E eu pensava num título, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E o que seria esse fim do mundo que a gente tem que adiar? Voltado para as caças ambientais, né? Ele vai debater algumas ideias aqui do qual anotei, que eu acho interessante de compartilhar, né? A primeira coisa que eu vi, ele fala sobre a construção da ideia de humanidade. Essa construção, ele vai voltar um pouco para a questão da colonização. Para quem já leu alguns textos, tem um ensaio lá do Montanha, onde ele fala sobre a questão do selvagem, né? Em que na época das colonizações, mundo afora, tinha-se que a ideia de humanidade e de sociedade racional era aquela pautada nos costumes europeus, né? E que tudo fora daquilo, né? Que não estava dentro daqueles preceitos era selvagem, né? E diante de tudo isso que você vem vendo desse capitalismo, que vem roendo a humanidade, vem roendo os recursos naturais do planeta. Quem seria o selvagem nessa história toda, né? Aí ele coloca, né? Eu coloquei aqui, no período de colonização, a adoção do termo selvagem para todos os seres que foram encontrados no que dizem fora da sociedade racionalizada. O mito da sustentabilidade pelas corporações. Aí vem a questão ecológica, né? Do politicamente correto, por conta de certas empresas. Ele fala de um tom bem irônico sobre a questão da permissão da Unesco na criação de reservas de biosfera, ao que ele chama de amostra grátis do planeta Terra. Isso me lembrou muito aquela atriz, a Bárbara Paz, ela esteve dias, semanas atrás, eu não lembro qual o prêmio que ela foi. Ela esteve num tapete vermelho, do qual ela usou uma roupa, onde ela estava com a máscara na cara, e na parte de trás, em vez de uma bolsa, era uma plantinha. E essa máscara se juntava a essa planta, como se quisesse dizer que daqui a pouco as pessoas terão que serão limitadas ao oxigênio natural e abundante do planeta Terra, devido todo esse devastamento predatório que a gente tem. E ele fala também sobre a questão do desastre lá de Mariana, na Lança Marco. Ele fala que aquilo não foi um acidente. Não foi um um acidente. Foi pura negligência das partes das próprias empresas em saber daquilo. E que hoje, ainda hoje, o rio continua tóxico, praticamente o Rio Doce, ali na região de Minas Gerais, continua tóxico. E isso afetou muito as populações que dependiam desse rio, dependiam daquele espaço. Então ele fala que esse mito das corporações de sustentabilidade às vezes cai por terra, às vezes é só um papel, algo do politicamente correto, praticamente. O detalhe do título, que eu acho interessante, é a evidência da criação de... ele se chama de criação de ausências. E que o fim do mundo é adiado quando essas ausências são devidamente preenchidas com debate e ações que revertam esse quadro clínico do meio ambiente. Essa criação de ausência, esse parar de pensar sobre que achar que isso tudo aqui é eterno, não criasse um debate sério, eficiente e necessário, a gente caminha cada vez mais para esse fim do mundo. E, principalmente, ele fecha esse primeiro texto falando que o Brasil é um país que não aprendeu ainda a acolher os seus povos originários, quando ele se refere aqui também, principalmente, às questões indígenas. O país não é isso. O país pensa que é um país europeu. Sempre foi assim, desde o mito da democracia racial. Quando queria mostrar para o país, para o mundo afora, que ideia que o Brasil tinha desse querer ser branco, sendo que nunca foi branco. Sempre foi um país milado pelas questões do sistema escravagista e predatório, e ainda continua sendo cada vez mais predatório nas questões ambientalistas. Ele fala que tudo acaba virando mercadoria. O segundo livro que a gente leu durante esse período foi chamado A Vida Não É Útil, lançado aqui em 2020 já, já depois da pandemia. Ele vai se voltar para essas questões e, principalmente, como a pandemia mudou e muito a vida da humanidade como um todo. Nas questões de saúde, questões econômicas, as questões comportamentais. Mudou algumas para melhores, outras para piores. A gente viu no caso do país. Ele fala sobre a questão que a humanidade acabou excluindo certas parcelas da humanidade e criando a categoria de sub-humanidade. Não que isso nunca existisse, mas eu acho que acredito que isso acabou sendo potencializado cada vez mais. Onde você vê pessoas lucrando, acionistas lucrando, cada vez mais setores da sociedade lucrando, cada vez mais, enquanto outras partes acabaram sendo destituídas do mínimo de dignidade que elas tinham para sobreviver. E como isso é corrosivo, como isso é altamente corrosivo. Ele falou que a terra continua sendo devastada para a produção de riqueza, o agri-pop, o agri-tudo, e que falta uma política mais séria para as questões ambientalistas. E para a questão dos indígenas também, como eu falei, do marco temporal que estava sendo votado, as questões de demarcações indígenas. As leis ambientais caíram muito, foram um pouco mais flexíveis, vamos dizer assim, entre aspas, falar bonitinho, foram mais flexíveis com certas coisas. Ou seja, resumindo tudo, foi passada a boiada nessa pandemia, deliberadamente. E isso teria reflexo. Reflexo. Não só nas questões ambientalistas, mas também nas questões econômicas. Ele fala que o mais engraçado e triste de tudo isso é que o ser humano foi capaz de fazer bombas atômicas, armas, enfim, o pensamento bélico muito avançado, mas bastou um vírus para mudar todo o planeta, praticamente. E foi isso que o coronavírus fez. Quem sabe, como dizem algumas pessoas, isso não seria uma resposta do planeta para combater o vírus que há dentro dele, que é o próprio ser humano, vamos dizer assim. E as questões a pautas ambientais, mais sérias e eficazes, vêm caminhando de mão dada com as questões econômicas. O que a gente vê muito é que pensar em saúde não é a mesma coisa que pensar em economia. Não dá, assim, dá essa impressão que não dá para pensar as duas coisas juntas, né? Há um vídeo do Atila e Amarino sobre questões do controle de febre afetosa. O quanto é rígido, eu vou deixar no link lá embaixo, o quanto é rígido as questões que eles fazem para a questão da febre afetosa e como conter, né? Ou seja, pegar como exemplo esse tipo de procedimento e aplicar para as questões do coronavírus. E resta a pergunta, por que não fazer? Por que não foi feito? Fica essas lacunas aí. E, assim, a fomentação da economia ecológica é a mira da política da vida e da existência de todos. Todos têm direitos à vida, né? E mirar nessas políticas ecológicas é justamente isso, né? Saber que todos têm o devido espaço e uma dignidade para viver naquele espaço. Não viver como ratos em ruelas, praticamente. E, por fim, ele fala a frase que é menos desenvolvimento e precisa de mais envolvimento para tudo isso. E, por fim, ele vai aqui, a gente comentou sobre o último texto que foi lançado, que foi o Amanhã Não Está à Venda, né? Que saiu até, eu acho que saiu ano passado, se não me engano. É um texto um pouquinho menor ainda como complemento do A Vida Não É Último, porque ele continua a falar também das questões do coronavírus e suas consequências, né? Ele fala que o antropocentrismo devastou o planeta, praticamente, né? E tem uma frase que eu acho que isso perdura muito e eu acho que isso é que tem que ficar, né? Principalmente de reflexão, né? Que qualquer economia deixa de ter importância se o homem está em perigo, né? Isso vai de em contrapartida que a economia não pode parar ou, ah, tá vendo? Isso aí é tudo conta do fique em casa, como se uma coisa não pudesse andar junto com a outra, né? Como apostar em uma política de saúde eficaz, né? Não criar remédios milagrosos, né? Ou se ter colocado como objetivo, né? Dessa pauta. E esse textinho caminha mais para esse lado, né? Como esse desfecho, essa segunda parte do A Vida Não É Último. Enfim, foram três textos ali que abriram muito a cabeça para essas pautas ambientais, né? A gente vê muito de se discutir isso, mas pouca ação. A gente sabe do diagnóstico das coisas, mas pouca remediação. Porque isso envolve questões que envolvem gente do agronegócio, envolve gente acionista, envolve gente grande, vamos dizer assim. Mexer com gente grande, isso às vezes dá problema e às vezes não vai para frente também, né? Fica a dica aqui de três textos maravilhosos. Conheçam aí o Tukrenak. Tem diversos vídeos dele no YouTube com palestras, ele explicando. É uma pessoa que tem que ser ouvida, que merece ser ouvida. E que essa pauta tem sim ser a pauta, uma das pautas principais, né? Para, pelo menos assim, não digo acabar com tudo, porque é um pensamento, é um tipo de trabalho a longo prazo. Mas amenizar isso tudo, essa situação que a gente vive de eminente perigo, né? Eminente eclosão dessas questões ambientais e isso tudo reverte, né? Principalmente aqueles que mais precisam disso, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.